Boa Canarinho Boa Canarinho Boa Canarinho Boa Canarinho Verde, amarelo, azul e branco Formo o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazer meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário Faz livrar o meu canário E não desce o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Só lhe quero mais Mais boa Boa, canarinho, boa Boa Mostra pra esse contexto E é do rei Boa, canarinho, boa Mostra lá na fronteira Mais boa Boa, canarinho, boa Mostra pra esse contexto E é do rei Boa, canarinho, boa Boa Mostra lá na fronteira Mais boa Boa, canarinho, boa Mostra pra esse contexto E é do rei E é do rei Boa Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa